A Paz do Senhor Jesus! Amém! Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde nós vamos estar lendo a palavra do Senhor que nos diz, Venha feiturar os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Queridos e queridas, todas as vezes que eu me deparo com esse versículo, eu me lembro de uma experiência poderosa, de uma ovelha que marcou meu coração. Eu quero iniciar a anunciação desta noite, relembrando a experiência desse homem de Deus, que hoje já está orando com o Senhor e eu já falei com vocês a respeito dele algumas vezes. Eu pastorei um homem de Deus muito simples, de uma família muito simples, mas que tinha os princípios da obediência no coração, tinha o princípio da honra. E apesar da sua idade, ele sempre, quando ia viajar, ele ia me avisar que ia viajar, que ele ia ficar no final de semana fora. Mas quando ele retornava, ele trazia um boletim da igreja que ele tinha participado, porque ele me dizia o seguinte, pastora, eu viajei, mas eu não quebrei a minha aliança de estar servindo ao Senhor, de estar buscando o Senhor. Então, na cidade onde eu fui viajar, o domingo é do Senhor e eu busquei a igreja para me entregar. E ele sempre trazia um documento daquela igreja, para me entregar, comprovando que ele tinha estado naquela comunidade, adorando o Senhor naquele domingo. Aquele homem, apesar de ter uma vida simples, os muitos anos que eu o pastorei, ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel ao Senhor, ele foi fiel ao Senhor com as suas ofertas. E apesar de ser assalariado, ganhar salário mínimo, eu lembro, que eu nunca tirei da minha memória, que a maior oferta missionária que nós tínhamos naquela igreja, era daquele homem. Um homem que vivia numa casinha simples, que sobrevivia de um salário mínimo, mas que tinha no coração a palavra do Senhor. E aquele homem adoeceu. Seus filhos moraram longe. E eu reuni a liderança da minha igreja e falei o seguinte para aquela liderança. Todos os anos que eu estou pastoreando esse homem, ele e ela se amou com os dízimos e com as ofertas. Ele estava adoecido. Ele tinha 98 anos. A sua esposa tinha acabado de falecer. E eu virei para aquela igreja e disse assim, agora é o momento de nós honrarmos a fé, honrarmos o comprometimento, e honrarmos a obediência desse homem ao Senhor. Então nós vamos contratar uma enfermeira, e essa enfermeira vai cuidar dele. E a igreja vai cumprir todo investimento na vida dessa enfermeira. porque nós estamos lidando com um homem fiel com você. E assim fizemos. Mas por que eu estou relatando isso? Porque no dia do conhecimento desse homem, quando ele acabou de falecer, e às vezes quando eu chegava, eu parava sentada e a gente dizia assim, pastora, ora para que eu cheguei aos 100 anos, eu falava, meu Deus, eu estou com 98 e eu cheguei aos 100. Eu falei, tá bom, eu vou orar, mas ele morreu no final, 199 anos. E no dia que ele faleceu, a enfermeira me ligou, porque o seu contato era comigo, a sua responsabilidade era com a igreja, qualquer igreja que pagava o seu subsídio para cuidar desse homem. Ela me ligou e disse assim, pastora, e citou o nome dele, que era Odilon, ele faleceu, seria boa senhora vir para cá. imediatamente eu fui para a casa dele. Enquanto eu cheguei lá, eu me mandei para ela, o que aconteceu? Ela disse sim, ele pegou a palavra, ele viu exatamente esse versículo que eu estou aqui no culto com vocês, e disse sim para ela, olha, eu quero convidar você a aprender com Deus, a ser uma mulher humilde, a ser uma mulher mansa, porque em outra versão, o lugar de humilde está manso, porque quando somos humildes, e quando somos mansos, nós herdamos a terra. E aquilo está falando de herança, está falando de paz, está falando de bem-estar, está falando de vida, e brincou para ela, e disse para ela, ela não sei que cantou mais dois loucores do Ináio com ela, e disse para ela o seguinte, agora, vai lá no meu guarda-roupa, pega a calça tal, pega a camisa tal, porque eu vou viajar. E ela olha para ele e disse, o senhor de novo, o senhor está acabado, o senhor não vai viajar. E ele olhou para ela firmemente e disse, vai lá, pega a minha calça, pega a minha camisa, põe a sacola e traz, porque eu vou viajar. E ela fez, ela foi ao guarda-roupa, pegou a camisa, pegou a calça, colocou uma sacolinha de sujeito, pegou a minha calça, e pedurou do lado da cama. Quando eu cheguei, a sacolinha estava de pedurada lá. E ele olha para ela e diz, agora vai para a sala, porque eu vou fazer a minha viagem. Dez minutos, quando ela retornou, ele tinha acabado de falecer. Ele tinha feito a viagem mais divertida da vida dele. Ele tinha feito a viagem mais bacana da vida dele, porque ele tinha voltado para casa. Ele tinha voltado para casa do pai. Ele tinha encontrado com o Senhor. E ele diz a palavra que ele aprendeu, então, a ser manso. E eu estou compartilhando essa experiência com vocês, porque nós estamos numa série muito especial. Nós estamos numa série que está sendo titulada como a arte de fazer escolha. E a arte de fazer escolha é algo que eu e você vamos ter que realizar todos os dias. Em alguns momentos, escolhas simples. Em outros, escolhas difíceis que vamos ter de sabedoria e de servimento de Deus para fazer. Tem muitos atletas que o Brasil, que eu entendo conhecido ali no desmorte, que ele dizia o seguinte, o que diz respeito ao compromisso, não existe meio-terno. Ou você faz uma coisa perfeita, ou você não faz. E o meu desafio, o seu desafio para essa noite, eu e você fazemos a escolha do corpo com o comprometimento. Nós já falamos aqui a respeito de Jesus como o poder de cura para os nossos corações. Nesta mesma série, também nós já falamos a respeito da escolha da realidade. Também já falamos sobre a esperança do domingo passado. E hoje nós vamos falar sobre o comprometimento. Porque nós estamos entendendo que eu e você estamos sendo desafiados todos os dias a um nível de comprometimento com o nosso Deus. Nós não estamos sendo convidados para sermos religiosos, para pertencermos a uma comunidade de fé, para defendermos uma crença. Não é isso. Nós estamos sendo convidados a uma experiência íntima com o Senhor. Nós estamos sendo convidados a uma transformação de vida. Nós estamos sendo convidados a apresentar as nossas vidas para que as nossas vidas causem um impacto na vida daqueles que estão próximos a nós. Para isso, nós precisamos nos comprometer. E aí eu quero convidar você a observar a palavra do profeta Gê. E a palavra do profeta Gê é uma pancada em nosso coração. Porque o profeta Gê chega para o povo de Israel e faz a seguinte declaração. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. O que que leva o profeta chegar adiante do povo a qual ele está ministrando, desenvolvendo o seu ministério profético e convida esse povo a fazer uma avaliação. E convida esse povo a avaliar aonde os seus caminhos vão ser. Sabe por quê? Eu entendo que quando o profeta Israel faz essa convocação e faz esse desafio para o povo se autoavaliar, provavelmente o resultado não era bom. Provavelmente a resposta não era favorável. Provavelmente em algum momento aquele povo tinha se desviado do projeto original de Deus. Em algum momento aquele povo tinha quebrado a aliança e tinha tomado decisões ou feito escolha que distanciou aquele povo do coração do pai. E aí chega Joel. E Joel chega bem determinado dizendo avalia agora. Perceba bem aonde a escolha de vocês conduziram vocês até esse momento. Avalia aonde vocês chegaram avalia o resultado do caminho que vocês tomaram. E aí queridos e queridas eu não quero ser como o profeta Joel convidando você a fazer uma avaliação porque as suas escolhas foram ruins porque as suas decisões foram equivocadas. Eu quero convidar você à luz da palavra do Senhor perceber o que o Espírito Santo está desafiando o seu coração para experimentar. Nos últimos dias nós temos falado muito a respeito do que é redição. Nós temos cantado a respeito disso. Nós temos pregado a respeito disso. E eu gostaria de te fazer essa pergunta o que é redição. Porque quando nós vamos para o dicionário a palavra redição revela as seguintes orientações desistir admitir um estado de derrota um estado de fracasso um estado no qual a pessoa não tem nenhuma outra opção a tomar nenhuma outra decisão a tomar a não ser fazer aquilo que está sendo colocado diante dela. E aí meu querido minha querida nós estamos orando a respeito disso que queremos ser uma igreja rendida que queremos ser uma igreja realmente submissa à vontade poderosa do nosso Deus. Nós temos cantado a respeito disso. Mas eu quero perguntar a você quais são as opções que você tem na sua frente? Ser santo ou santa estar no centro da vontade do Senhor? Responder aos propósitos de Deus é a última opção que você tem ou você tem outra? Porque se você tem outra opção a não ser estar exatamente no centro da vontade de Deus se você tem outra opção a não ser obedecer a vontade do Senhor para a sua vida porque você não está rendido. você está no controle da sua vida você ainda não perdeu as suas forças e render-se é perder as oportunidades é perder as chances é perder as forças é dizer eu não tenho mais nenhuma opção a não ser fazer exatamente aquilo que o Senhor está me convidando a fazer e aí eu quero dizer uma coisa para você se você tem outras opções se você ainda não está com o seu coração plenamente rendido se você ainda está na direção e no controle da sua vida eu quero pedir você a ter a tranquilidade para tomar as suas decisões porque você está muito próximo de tomar decisões erradas você pode a qualquer momento tomar uma decisão que venha trazer muito prejuízo a sua vida porque só um coração mantido só um coração totalmente entregue só um coração sem oportunidades é quem realmente vai fazer aquilo que o Senhor está orientando fazer e dentro dessa desafio nós estamos nos últimos dias falando a respeito de reino a respeito de experiência a respeito de transformação de mudança de caráter de decisões corretas de mudanças de direções é exatamente tudo isso que nós estamos abarcando e quando nós começamos a falar sobre essas questões nós vamos ser lançados direcionados para onde o Espírito Santo quer nos levar e se nós estamos sempre lançados ou caminhando em direção aonde o Espírito Santo quer nos levar nós vamos estar indo para um lugar de cura porque nós vamos estar caminhando para um lugar de cura porque escolher se comprometer é escolher a cura e é isso que eu e você precisamos porque todos nós aqui temos histórias de feridas histórias de machucaduras todos nós aqui temos situações que precisam serem resolvidas nas nossas vidas tem coisas fora do lugar tem coisas que ainda nos ferem nos entristecem nos paralisam só que eu e você estamos sendo desafiados tão livre de experiência que leva o nosso coração a se comprometer plenamente com o Senhor e quando meu coração está comprometido com Deus eu estou caminhando em passos lábios para o lugar aonde a cura se revela aonde a cura se manifesta e aí quando eu escolho me comprometer quando eu escolho me curar quando eu escolho me libertar duas questões preciosas acontecem na minha vida a primeira é a confiança em quem eu creio quando eu sou conduzida para um lugar da cura a confiança em quem eu creio ela começa a ser ampliada começa a ser escondida em situações aonde essa confiança vai ser provocada ela começa a acontecer na minha vida e aí a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio capítulo 10 versículo 17 diz assim pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses o Senhor dos senhores o Deus grande poderoso e temível se o meu Deus é o Senhor dos senhores se ele é o Deus dos deuses se ele é grande se ele é poderoso se ele é temível então eu posso confiar em quem eu creio eu posso confiar que ele está no governo da minha vida eu posso confiar que ele realmente tem responsabilidade comigo eu posso confiar que ele tem um projeto para com a minha vida eu não sou um acidente nem posso fazer da minha vida aquilo que eu quero fazer porque tem um projeto maior que é do coração de Deus dirigido a minha vida e que Deus apenas quer me encontrar em ter uma rendida que é plantada para que ele possa cumprir esse projeto mas também a confiança em quem eu pertenço se eu posso confiar em quem eu creio eu posso confiar em quem eu pertenço e eu quero dizer para você os homens podem não conhecer a sua identidade mas a partir do momento que você tem um relacionamento estreito com Deus a partir do momento que a sua intimidade é real o inferno conhece você o inferno sabe quem você é aonde você passa o inimigo sabe se pode ou não te tocar o inimigo sabe a sua autoridade e o inimigo sabe o seu poder eu acho muito interessante alguns crentes acharem que o inimigo tem muita força e que pode nos responsabilizar e que pode nos quebrar eu sempre falo assim queridos e queridas o inimigo só pode nos tocar nos quebrar se houver alguma porta aberta alguma legalidade em nossas vidas porque senão ele não pode sustentar o poder da glória de Deus que manifesta em nossas vidas quando a gente está iniciando o nosso ministério a gente vive muitas experiências e eu já faço várias eu já tive ênfase em evangelismo eu já tive ênfase em libertação eu já tive ênfase em oração e agora nos últimos anos glória a Deus eu me externeci no projeto de liderança e de reciclagem mas quando eu estava em um período de trabalhar com libertação era fantástico porque se tem um tempo que a gente vê milagres se tem um tempo que a gente vê com essa área de Deus é quando a gente está trabalhando com libertação porque os demônios têm que se suplementar e aí Deus mostra o seu poder a glória de Deus se manifesta e coisas extraordinárias acontecem na vida das pessoas mas tem uma experiência que nunca esqueci e que eu já contei alguns aqui já sabem porque eu já contei se vocês já me viram ouve de novo eu estava na rodoviária de Vitória e quando eu cheguei lá esperando um ônibus para ir para uma cidade que eu não lembro para onde eu estava indo tinha um jovencinho uma jovencinha muito arrecatada sentada tinha ozinhas dadas que dava para ver que não clareza que era um casalzinho de namorado mas um casalzinho bem arrecatado bem vamos ter que ser bem tranquilos e eles estavam ali todos conversando de mãozinha andada um demonstrando carinho com o outro até que chegou uma mulher exuberante uma mulher toda sensual uma mulher chamando a atenção de todo mundo que passava por ela aquilo que nós chamamos de compagina é exatamente isso mesmo e aquela mulher exuberante toda sensual foi e sentou do lado daquele casal e eu avaliando a cena e eu prestando bem atenção em todo o acontecimento até que aquela mulher ela deita no colo do jovem e aquela tia meio esfumada né puxando no moradinho né mas não estava tendo muito sucesso até que aquela mulher tira a pessoa roma de dentro da blusa e coloca o marco fora quando ela faz isso com aquele casalzinho arrecatado no meio da rodoviária eu falei opa é demônio porque quem mexe com libertação é assim é demônio não tem jeito e eu me levantei eu sentaria na cadeira do outro lado da rodoviária eu encaminhei em direção a eles e perguntei o que está acontecendo aqui? quando eu simplesmente cheguei e perguntei o que está acontecendo aqui? aquela mulher se levantou e deu um grito você me persegue aonde eu estou você me atrapalha eu tenho uma gargalhada e falei assim não é Satanás que nos atrapalha é homem e mulher de Deus cheio do Espírito Santo com a verdade de Deus que atrapalha o entendo do inferno na terra é isso que eu e você precisamos saber quem está conosco eu e você precisamos saber a quem nós pertencemos nós pertencemos ao Senhor dos senhores meu Deus dos teus ao temido meu Deus aquele que tem a terra na palma das suas mãos aquele que cobrada com a autoridade o único que tem poder sobre a morte o único que pode jogar a nossa alma no inferno Satanás não pode fazer isso somente o Senhor então eu quero dizer para você é esse Deus maravilhoso lindo que eu e você amamos e servimos você não pertence ao Deus qualquer você pertence ao Deus poderoso que governa o céu e pagar na terra mas nós as nossas vidas estão no controle das suas mãos saber a quem pertencemos é muito bom porque saber a quem nós pertencemos nos leva para um lugar de responsabilidade onde eu e você conscientemente e livremente precisamos tomar a decisão de nos comprometer precisamos fazer a escolha de nos comprometer se eu e você amamos o Senhor é com liberdade é livremente sem pressão sem exigência de ninguém eu e você conscientemente nós vamos precisar tomar essa decisão de nos comprometer com esse Cristo vivo eterno que está no nosso meio e quando nós nos comprometemos Ele vai trabalhando em todas as áreas da nossa vida quando nós nos comprometemos nós precisamos nos comprometer com toda a nossa vontade você precisa se comprometer com toda a sua vontade e aí nós vamos para Lucas capítulo 14 versículo 33 Lucas 14 versículo 33 diz assim da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo o que que você precisa renunciar o que que você precisa abrir mão tem algumas coisas que nos impede de sermos mais santos mais ousados tem algumas coisas que nos impede de crescermos espiritualmente e de fazermos parte da promessa de Deus nos ligando a família de Deus com uma mensagem profética dos nossos lados e aí nós vamos precisar renunciar para eu estar aqui hoje eu fiz algumas renúncias eu renunciei a opções particulares eu renunciei a alguns desejos do meu coração até hoje eu ainda faço algumas renúncias para estar no círculo da vontade de Deus algumas pessoas perguntam assim será que eu vou ter que renunciar em grito? será que eu vou ter que renunciar ao conforto? será que eu vou ter que renunciar em minhas viagens de férias queridos o reino de Deus é maior do que isso Deus não quer escravo no seu reino Deus quer homens e mulheres livres você não precisa perder o conforto mas alguns deuses que dominam a sua vida alguns senhores que tomam os primeiros lugares do seu coração vão ter que se renunciar para que você se torne realmente discípulo se você não tiver coragem de renunciar os deuses que ocupam os primeiros lugares você nunca se tornará o discípulo segundo o coração de Deus e o convite de Deus é que você se torne esse discípulo mas você também além de ter que vamos se entregar plenamente com toda a sua vida você vai precisar crer que todo o controle é cuidado de Cristo todo o controle é todo o controle e cuidado a Cristo e o que é isso? semana passada uma pessoa me fez a seguinte pergunta pastora você não vive angustiado com o seu filho estudando fora morando fora? principalmente com esse mundo das drogas com esse mundo da prostituição aí eu virei para a pessoa e falei se eu não cresço que Deus controla nossas vidas e que Deus cuida com muita responsabilidade daquilo que nós confiamos nas suas mãos uma hora dessa eu estaria em outra vida porque quem me conhece sabe do seu e do cuidado de mãe que eu tenho mas quanto eu olho para a história e que eu vejo um Deus que nos esconde e que quando o rei nos esconde ninguém nos encontra um Deus que nos sustenta a terra pode estar seca a terra pode nos aprontar mas quando nós tocamos o seu coração com a nossa fidelidade o que está no vizinho não floresce o nosso floresce eu nunca vou esquecer e já compartilhei com vocês também a experiência que eu tive com meu cunhado um homem de Deus um homem simples da roça e fiel eu estive chorando na minha casa usando esse Rosângela eu estou perdendo toda a minha colheita já são tantos meses sem chover e eu não vou colher nada e eu estou muito triste porque eu sou fiel ao Senhor eu sou desibista eu sou ofertante mas não tenho o que fazer e eu falei para ele tenho vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar porque eu creio no Deus que controla a nossa vida eu creio no Deus que controla a nossa história eu creio no Deus que nos abençoa e naquele dia nós dobramos os joelhos juntos nós choramos juntos e naquela noite uma chuva torrencial molhou a sua terra mas chuva então já não era chuva natural estava dentro do programa natural de Deus não queridos se fosse uma chuva natural dentro do programa natural da natureza iria abarcar todos que estavam passando pela mesma seca naquele tempo mas naquela noite a chuva molhou só a terra do João de uma cerca de uma fronteira a outra fronteira a chuva caiu molhou a terra e Deus garantiu a colheita daquele homem que chorou aos seus pés então eu quero dizer para você nós temos o Deus que controla nós temos o Deus que acha nós temos o Deus que é soberano que tem todo mundo olhando a nossa vida nas suas mãos e aí nós vamos para a palavra de Mateus 11 versículo 29 tomem sobre vós o meu churro e aprendam de mim pois somam o meu filho de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas se tem uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos dias é descansar no Senhor e a melhor coisa que está acontecendo comigo é ir para esse lugar de descanso depois de uma dura disciplina de Deus ao meu coração eu precisei ouvir Deus tratando comigo profeticamente eu precisei ouvir Deus falando daquilo que o meu coração pudesse agradar quando há pouco tempo atrás há um ano atrás mais ou menos um ano e meio Deus falou comigo o seguinte vó filha eu amo o seu amor eu amo o seu serviço parecia as igrejas da Apocalipse né eu amo o seu amor eu amo o seu serviço mas olha você tem me provocar porque você não tem descansado em mim porque todas as situações da minha volta estavam me trazendo profunda angústia eu estava perdendo sono com algumas coisas e a partir daquele dia que o Senhor falou eu tenho contra você é que você não está conseguindo descansar em mim eu amo o seu amor eu amo o seu serviço mas eu reprovo a sua não habilidade de descansar em mim a partir daquele dia com o rosto banhado de lágrimas constrangido de vergonha direto de Deus eu saí da presença do Senhor dizendo a partir de hoje Deus eu vou aprender a descansar do Senhor eu não vou ser livrada de luxo de dificuldades e de ameaças mas uma coisa eu sei em todas as guerras que eu entrar eu sei que o meu lugar é de descanso porque o seu fardo é leve e o Senhor está na direção da minha vida amados e amadas como ficou bom pastorear amados e amadas como ficou bom servir o Senhor amados e amadas como está mais leve cuidado dessa construção vocês não tem noção como está ele cuidar dessa construção porque todas as vezes que o meu coração começa a se angustiar eu falo para mim Rosângela você tem lugar de descanso para você ficar Rosângela livra da palavra de Deus o que ele quer é que você descanse amados amados aprendam do Senhor aprendam por maior que seja a sua batalha por maior que seja a sua guerra por maior que seja a sua luta por maior que o inimigo se mostre por mais alto que ele grita porque outro dia eu estava conversando com os amigos brigando com eles e falando se tem uma coisa que está na minha está a fazer é gritar parece que ele foi construído na síndrome do grito e o grito dele nos intimida porque parece que ele é poderoso parece que ele é forte mas eu quero relembrar a palavra do Senhor não há inimigo maior do que o Deus que você serve não há situação mais angustiante que você possa enfrentar que esse Deus não tenha a realidade de colocar as mãos sobre você e de trazer descanso e paz então a partir de hoje eu quero que você ouça do meu coração aquilo que é ouvido o coração de Deus você pode estar travando guerra dentro da sua casa você pode estar travando guerra no seu trabalho você pode estar travando guerra no seu acionamento ou nos seus sentimentos não importa onde você está com batalha eu estou te lembrando o meu Deus o seu Deus está nos desafiando a descansar passe por essa guerra sabendo eu tenho Deus que vereja por mim depois que ele me ensinar tudo o que eu preciso aprender a vitória vai estar nas minhas mãos e eu vou celebrar a tua fidelidade para comigo é isso que eu tenho falado com o Senhor o que o Senhor quer me ensinar eu quero aprender rápido eu quero descansar na segurança porque eu quero contar a fidelidade do Senhor aos outros para o meu coração mas somos desafiados a mais João 10 versículo 10 eu venho para que tenha vida e que tenha pleno na mente seja pleno e quando nós estamos plenos quando nós estamos plenos eu falo assim você quer ver uma mulher plena é quando ela está grávida quando eu vejo uma mulher grávida ela ali é uma mulher plena ela não vê o feto ela não vê o bebê mas ela sabe que ele está ninguém vê mas todo mundo sabe que é uma realidade é isso que Deus está nos ensinando seja pleno em Deus dentro dos projetos dos quais Deus precisa realizar um milagre na sua vida você não está vendo mas você sabe que o seu milagre é uma realidade a partir do momento que a promessa de Deus alcançou o seu coração todos podem dizer que não os seus olhos podem não contemplar mas aquilo que Deus falou já se fez a realidade do Espírito e é questão de prazo para se manifestar na sua vida e é isso que tem o estado do meu coração eu falo o milagre de Deus é uma questão de prazo para se manifestar toda a nossa mente da minha vida mas escolher a me comprometer é algo desafiador vocês escolher a se comprometer é algo desafiador porque implica algumas verdades e algumas verdades que eu e você vamos ter que trabalhar dentro de nós e uma das verdades que eu e você vamos precisar trabalhar dentro de nós é abrir mão do orgulho pessoal e quando eu falo abrir mão do orgulho pessoal olha o que Lucas está dizendo capítulo 9 versículo 24 pois quem quiser salvar sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa este a salvará esse texto vem desafiando você desafiando a mim a abrirmos mão totalmente dos nossos direitos e nós somos muito orgulhosos e quando se fala de uma pessoa orgulhosa nós colocamos essa pessoa do mesmo lugar de arrogante prejuçoso é o mesmo lugar eu sempre falo que uma pessoa orgulhosa ela nem sempre é aquela pessoa que sai ferido todo mundo por aí que sai querendo todo mundo por aí mas a sua postura é de plena perfeição ela é mais santa do que todo mundo ela é mais espiritual do que todo mundo ela não tem problemas ela não tem dificuldades ontem numa conversa com amigos eu virei para uma pessoa que eu disse eu falei durante muito tempo e falei para ela o seguinte sai desse lugar de perfeição porque quem é plenamente santo e perfeito está muito adoecido porque eu tenho fragilidades na minha vida você tem fragilidades na sua vida nós lutamos todos os dias pela perfeição nós lutamos todos os dias pela santidade quem não tem o que mudar quem não tem o que transformar quem não tem o que confessar quem não tem o que arrepender quem não tem o que abandonar está adoecido bom demais ao ponto de não se autoavaliar e eu falei para essa pessoa se você está santa demais sem problema nenhum perfeita demais eu vou voltar para casa muito preocupada porque eu sei que você está profundamente adoecido porque quanto mais perto voltar quanto mais o meu coração inclinado ao coração de Deus ou o coração de Deus se inclinado ao meu coração mas a minha natureza está no círculo e a minha natureza diz a palavra do Senhor é de ser caído eu tenho muita facilidade a me render as práticas do pecado eu só não faço isso quando o meu espírito está embebecido da presença de Deus quando a minha alma está plena a glória de Deus quando o meu coração está sendo profundamente diariamente sendo tratado e curado por Deus basta me distanciar da presença de Deus que eu conceder a prática do pecado porque é da natureza humana e aí Lucas vem trazendo esse desafio para nós que se eu quero apresentar a minha vida com o controle de tudo dizendo que estou muito consciente de todos os meus benefícios então vamos voltar a palavra de redição a minha alma não está quebrantada a minha alma não está entrega a minha alma não está rendida e aí nós vamos para o rio de Marcos e eu encontro Marcos trazendo um cenário mais abrangente trazendo uma palavra que nos provoca a cair da voz ele vem e diz assim então ele chamou a multidão e os discípulos e disse multidão e discípulo e disse se alguém quiser acompanhar negue se a si mesmo toma sua luz siga-me pois quem quiser salvar a sua vida perderá mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangélico salvará pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma e aí vem essa palavra poderosa que nos desafia tomar a cruz o que é tomar a cruz porque eu já ouvi algumas pessoas dizer assim a minha cruz é meu marido a minha cruz é minha mulher a minha cruz é meu patrão ou vocês não compiram alguém dizer isso ah essa é minha cruz que eu tenho que carregar até o fim gente quem fala isso está equivocado porque isso não é cruz isso não significa cruz o que que é cruz é uma atitude de obediência radical quando eu tomo a cruz eu nego a mim mesmo eu tomo a atitude erradicada de não ceder a minha vontade de não ceder ao meu prazer de fazer a vontade de Deus de tocar o coração do Senhor de ser exemplo para as pessoas eu assumo as consequências de uma vida transformada eu assumo a responsabilidade de uma vida impactada pela presença de Deus eu assumo o compromisso de representar Deus na vida das pessoas tomar a cruz é a primão do meu orgulho da minha vaidade é a primão dos meus benefícios é deixar o lugar das vantagens e ir para o lugar onde a prática de uma vida realmente tendo a autorização do Espírito Santo vai abranger vai tocar a vida das pessoas então todos os dias oportunidades cruzam a minha vida e cruzam a sua eu não sei se você já teve que dizer algum nome difícil de dar eu já tive eu já tive que dar não para coisas que iriam beneficiar demais a minha família iriam me promover mas mas eu iria desmentir a promessa de Deus na minha vida eu iria sair do lugar da obediência e aqui a palavra está dizendo assim quem não tiver disponível a tomar uma decisão radical de obediência a viver de forma prática de forma empírica uma experiência real aonde Deus seja apresentado como algo vivo através das nossas vidas não está tomando a cruz e não está se tornando discípulo e não está seguindo o propósito e eu tenho parado para vocês que nós não estamos sendo convidados a sermos uma igreja moderna uma igreja vibrante nós estamos sendo chamados para ser um povo cheio do Espírito que tem uma palavra profética nos lábios que diga aos homens que nós sabemos quem é o nosso Deus e o que Ele pode fazer através de nós porque nós estamos experimentando a bondade de Deus nesse lugar nós estamos vivendo um tempo precioso de Deus nesse lugar e isso alegra o meu coração profundamente mas não basta apenas sair do lugar do orgulho eu preciso também aceitar a perspectiva do agir de Deus e o que que é aceitar a perspectiva do agir de Deus é submeter a vontade de Deus quando nós não estamos entendendo essa vontade quando nós não temos a leitura do que Deus está fazendo nós precisamos apenas crer que Ele está no controle das nossas vidas salve 34 versículo 8 prove e veja que o Senhor é bom como é feliz o homem que veio se refugia ou como é feliz o homem que veio confia prove e veja o Senhor é bom ontem ontem a tarde eu passei da igreja de Tontista em Campo Grande onde eu pastorei em 14 anos para ver a construção do novo tempo que eles estão fazendo para olhar com o pastor Orlando louvando a Deus por tudo que Deus está fazendo naquele lugar para me alegrar com Ele das conquistas que Ele está obtendo e eu fui vendo o que Deus está fazendo a obra muitíssima que está sendo realizada lá ouvindo os testemunhos das dificuldades das lutas das angústias das conquistas das vitórias que eles estão tendo e depois eu falei com Ele depois da gente orando churro ali naquele lugar celebrando a Deus por tudo que Deus fez ali eu falei para Ele o amor Deus é bom Deus é bom porque olha o que Deus está fazendo nesse lugar e o que Deus está fazendo nesse lugar alimenta nossa fé nos dá ousadia para continuar porque o que nós estamos vendo eu conheço aquela igreja eu conheço a que vai realidade eu pastorei aquela igreja com 14 anos então eu conheço aquela comunidade eu sei que o que Deus está fazendo ali é um extraordinário então eu quero dizer para você nessa noite quando o salmista vem e diz provem e vejam que o Senhor é bom eu quero desafiar o seu coração a criar uma oportunidade para testemunhar a vontade do Senhor eu estou vendo aquela igreja testemunhar a vontade do Senhor e alegra com meu coração em testemunhar eu estou vendo essa igreja experimentar a vontade do Senhor e eu tenho me agradrado com vocês pelo que Deus tem feito aqui mas eu quero que a vontade do Senhor esteja na sua casa eu quero que a vontade do Senhor esteja na sua vida eu quero que a vontade do Senhor esteja no seu trabalho eu quero que a vontade do Senhor me luta a você porque quando a vontade do Senhor luta a você tudo que você olhar vai ser bom aonde você estiver O ambiente, a atmosfera do lugar vai ser transformada Porque a bondade do Senhor vai ser revelada na sua vida E através da sua vida A maneira de Deus fazer as coisas Pode não ser claramente boa para nós Há sete anos atrás Eu diria para vocês Que Deus me trazer para Muriel Que Deus me tirar de campo grande Não era uma bondade de Deus Não era uma coisa boa Era uma coisa ruim E eu confesso para vocês Que quando eu vou chegando lá Vai ter um negócio acidente do meu coração Meu coração vai ficando apertado E eu falei para o homem Eu disse, gente, já passou tanto tempo E eu chego aqui O meu coração se aperta Eu me conto com as pessoas O meu coração acelera Palpita E aí quando nós estávamos voltando para casa O homem te falou, você continua com esse sentimento No meu coração? Eu falei, não Eu só fico com esse sentimento Quando eu chego Quando eu vejo o lugar Quando eu vejo as pessoas Mas quando eu estou voltando Eu tenho a alegria do coração Porque esse é o lugar que o Senhor me plantou E aqui é o lugar de bondade de Deus Na minha vida E eu quero ser Manifestação da bondade de Deus Na vida de vocês Eu quero que essa palavra Se cumpra nas nossas vidas Mesmo quando nós estivermos entendendo Com clareza O movimento de Deus O sopro de Deus E a ação de Deus Então eu quero convidar você A entender as coisas A perspectiva de Deus Mas também Encarar o mal Da nossa própria carne Encarar as nossas deficiências Nós somos homens imitérios humanos Com fragilidades E aí em Jeremias 17, versículo 9 Vem dizendo o seguinte O coração é mais enganoso Do que qualquer outra coisa E sua doença é curável Eu acho isso muito sério E ele continua dizendo Quem é capaz de cumprir Deus? Então eu quero dizer para você Meu irmão e minha irmã Olha aqui O seu coração é enganoso O seu coração te engana O meu coração te engana Nós às vezes fazemos Algumas leituras Que não são tão verdadeiras A nosso respeito Quando nós vamos ouvir Deus O que Deus tem que falar A nosso respeito Nós ficamos assustados Mas olha O que Romanos diz Ou melhor O que Paulo diz A igreja de Roma Ele diz assim Pois todos mecaram E todos estão Destituídos da glória Todos têm rachaduras Todos estão quebrados E todos tiveram a infelicidade De ver a glória A glória é tirada De dentro de si Até que Cristo se levanta Na cruz do colégio Até que Ele cair no inferno E como diz a palavra Ele tira das anjos São Satanás A chave de governo Da terra Até que Ele vai Ele retorna Ele volta Para os céus Como diz a palavra E Ele diz Com muita segurança Quando Convidado a não ir Convidado a permanecer Com os discípulos Convidado a ficar Com os discípulos Dizendo Eu tenho que ir Porque se eu não for O Espírito do bem E hoje Eu sou o Deus fora Porque vocês Estão destituídos Da glória Mas a partir do momento Que eu for O meu Espírito virá E Ele será Deus dentro E a glória Será restaurada Na glória de vocês Então eu quero dizer Para você Que nós temos que fazer Uma escolha De reconhecer Nossa fragilidade De reconhecer Nossa pecadez De reconhecer Nossa debilidade Mas saber O papel Da cruz Nas nossas vidas E o que o Espírito Santo Pode fazer em nós O Espírito Santo Ressalva Aquilo que um homem Na sua insanidade Destruiu Então A nossa carga Como nós podemos dizer É frágil Nós luciclinamos Pécilmente Mas Nós podemos ser restaurados Pelo poder Do Espírito Santo E aí vem Carlos Maquigós Dizendo o seguinte A minha carne Nunca melhora Ou o Espírito Me domina Ou o Espírito Me encharca Ou o Espírito Controla a minha vida Ou eu sempre Vou estar Me inclinando Para a prática Do pecado A opção Que eu tenho Que ter Não há outro lugar Para mim A não ser Na presença De Deus Não há outra opção Para mim A não ser Cheia do Espírito Do Senhor Porque se eu Estiver Cheia do Espírito Santo O meu coração Vai estar Conactado Com a glória De Deus E vergonha Eu vou acertar As minhas coisas Senão a tendência Erra Mas Também Uma outra Verdade Que nós precisamos Tomar posição De guerreiro De oração Olha o que o Salmista Diz O Salmista Está sempre permeando As nossas Mensagens Bendito seja O Senhor A minha rocha Olha que lindo Que treina As minhas mãos Para a guerra Apaixonante isso daqui Os meus dedos Para abatar Vamos ler novamente Bendito seja O Senhor A minha rocha Que treina As minhas mãos Para a guerra E os meus dedos Para abatares E aí vem Provérbios 21 31 Nos trazendo A seguinte lembrança Prepara-se o cavalo Partir da batalha Mas É do Senhor Que vem a vitória Sabe o que o Senhor Que se faz amados? Sabe o que o Senhor Que se livra? Por mais inteligente Que você seja Por mais forte Que você seja Por mais raro Que você seja Deus vai te colocar Em algumas guerras Para te treinar Mas saiba você A vitória não vem Da sua força Da sua habilidade A vitória não vem Da sua habilidade De diplomacia Ou diplomática Não vem A vitória vem Dos lábios Não chegou Porque quando você Vai para uma guerra Para ser treinado Você precisa Ser aprovado Aonde o Senhor Te colocou Porque ó Nem toda guerra Nasce do inferno Nem toda batalha É o diário Que nos traz Tem guerra Que é Deus Que nos coloque Tem batalha Tem vento Que Deus sopra Tem vento Que Deus sopra Nós gostamos De interessar Tudo no diário De vez em quando Ele orou Só alguém Fala assim Ah, é o diário A pessoa está maior Nossa, mas ele é tão poderoso Não é? O diário não conhece Não é poderoso Não é poderoso Não é poderoso É o meu Deus Tem vento Que é Deus Que sopra Tem guerra Que é Deus Que nos coloca Exatamente Para nós Temos clareza Ele está treinando As nossas mãos Ele está usando Reestrutura Eterna Ele está treinando Os nossos dedos Porque tem coisas maiores Para confiar Nas nossas vidas Tem coisas mais Importantes Para nós realizados Nossos olhos Precisam alcançar O que Deus tem E nós temos dificuldade De visualizar Aquilo que Deus quer fazer Nós sempre vamos pensar Menos de nós Nós sempre vamos achar Que somos menos capazes E aí vem Deus Dizendo Não Se você estiver Nas minhas mãos Eu vou treinar Para você Mas olha Eu vou te habilitar Eu vou te capacitar Mas lembra Você prepara o cavalo Mas a vitória Que dá a sua vida Sou eu que dou Vocês estão entendendo a nós? Nós Cuidamos Daquilo que temos Que cuidar Mas a resposta Também É da boquinha Do Senhor Mas nós precisamos Também Temos compromissos De serviço Na casa do Senhor E eu tenho falado E eu tenho falado Onde eu vou Eu repito 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 Tem muita gente Enganada Achando eu ficar servindo o Senhor Participando dos cultos de Deus Irmãos Irmãs Vocês acham Que estão servindo o Senhor Me ouvindo falar Sério Vocês acham Que vocês estão servindo o Senhor Participando de louvor Maravilhoso Que pessoas Estão ministrando a vocês Vocês acham Que vocês estão servindo ao Senhor Não Vocês estão congregando Vocês estão adorando Servindo não Porque nós só servimos Quando nós servimos pessoas Eu só estou servindo ao Deus Altíssimo Quando o meu coração está inclinado Para sustentar pessoas Para ministrar pessoas Para servir pessoas Quando nós estamos confortávelmente No domingo à noite Sentado em uma cadeirinha Confortável Assistindo a pastora falar O ministério cantar Tocar para nós Nós não estamos servindo Nós estamos adorando Nós estamos congregando Nós estamos contemplando Nós estamos fazendo qualquer coisa Meu Senhor Onde eu estou servindo Quando A palavra do Senhor Se cumpre na minha vida Vamos ver Mateus 7 10 7 a 8 Por onde for Pregue esta mensagem O reino dos céus está próximo Cura os enfermos Ressuscita os mortos Purifica os teclosos Expulsa os demônios Vocês receberão de graça De graça Também vocês estarão dando De graça Vocês também estarão dando Aqui está falando de contemplação Aqui está falando de adoração Aqui está falando de estarmos congregados A quem está falando de estarmos na rua Ministrando a quem está precisando Tem gente doente Vamos colocar as mãos E vamos ministrar a cura Tem pessoas endemoniadas Vamos dar a autoridade do Senhor Ministrar a libertação Tem alguém chorando Vamos ministrar o consolo Porque a unção de Deus está sobre nós E a partir do momento Que esta unção está sobre nós Nós precisamos ministrar Essa unção na vida dos outros Então queridos e queridas Não queiram ficar sofrer Quando chegar no céu Passando a vida Achando que está servindo Até os cultos Deixando de servir as pessoas Onde vocês estão Por isso que as células São importantes Por isso que o discipulado É importante Porque aonde eu sigo as pessoas Na célula Aonde eu venho As pessoas no discipulado Aonde eu promovo As pessoas no grupo pequeno Por isso Isso é muito importante Para nós E aí vai Deus 28, 19, 20 Quando eu poderia deixar de falar Portanto vão Façam discípulos De todas as nações Batizando em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Ensinando-os A obedecer A tudo o que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Que é a nossa Base Para o discipulado Mas Exercer também O dom Da presença O que é isso? Exercer o dom Da presença Queridos Vamos lembrar Da experiência de Maria Olha o que Mateus 1 23 Vai dizer A virgem Ficará grávida Dará luz ao filho E lhes chamarão Enanuel Que significa Deus Como o Senhor O nome Do Cristo Que nós estamos Contumando hoje Do Senhor Que nós amamos Servir Foi apresentado Humanamente Como o Emmanuel O Deus Conosco Então o que Deus quer de você? Que você se ofereça a Ele O que Deus está querendo de mim? Que a melhor oferta Que eu posso entregar Seja a minha vida Totalmente Entregue A vontade De Ele Simplesmente Obedecendo Ao querer De Ele Ao meu coração Mesmo quando O querer De Ele Diz em toa Do meu querer Diz em toa Da minha vontade Por isso Nós precisamos Ter o dom Da presença Eu e você Vamos sair Por aí Pelas ruas De Tui Aé Eu e você Vamos entrar Nas casas De Tui Aé Eu e você Vamos chegar No tempo Para congregar E nós vamos Estar trazendo A presença De Deus Porque o Deus Conosco É o meu Senhor O Deus Conosco A vida em mim Através do Espírito E se Ele A vida em mim Através do Espírito Santo Aonde eu for A presença De Ele Se manifesta De eu Entrando no ônibus Eu e minhas Histórias de viagem Né gente Um dia Eu entrando No ônibus Eu me deparei De um moço Muito irritado E o moço Olhou para mim Diz assim Que brilho É esse Você moço Eu tenho Muita raiva Desse brilho Que você tem Porque Ele me Incomoda Ele me Inquieta E eu não Quero Que você Fica perto De mim Você Faz o Mundo Da minha Cadeira Da perto De você E eu Quero Que você Saia daqui Porque Esse brilho Que está Em você Eu não Suporto Então Eu quero Dizer Para você Que a glória Do Senhor Vai Com você Por onde Você for Por isso Que você Vai Precisar Amar Transportar A presença Do Pai Você vai Sair Dessa noite Nesse lugar Dizendo Eu transporto A presença De Deus Ele vai Para minha Casa Ele vai Para o meu Trabalho Ele vai Para o hospital Comigo Ele vai Para o mal Comigo Porque para onde Eu for Eu estou Transportando A glória Do meu Senhor Porque a presença Do doce Espírito Santo Movendo A sua Vida Mas nós Precisamos Também De Deus Carregando Essa presença Poderosa De Deus Fazer Aliança De empatia Com a dor Do outro Para que não Carrega a glória De Deus Para que? Só para o inferno Ver? Só para eu Dizer Oh Eu sou cheia Do Espírito Só para isso Não Meu querido Não Meu querido Eu preciso Fazer Uma aliança Com a dor Daqueles Que estão A minha volta Olha para o primeiro Irmão Capítulo 3 Versículo 18 Aliás Filipenses 3 Versículo 10 Quero conhecer Cristo O poder Da sua ressurreição E a participação Em seu sofrimento Tornando-me Como Ele Em sua luz Meu amado Minha amada Se você não tiver Coragem De ter empatia Pela dor Daquilo que está A sua volta Você não vai cumprir O seu propósito A dor do outro Tem que te incomodar O choro O choro do outro Tem que te incomodar Porque Deus Quer usar você Para aliviar O outro Deus Quer usar você Para ajudar o outro A carregar o seu fardo Porque nós já Nós temos a grande Descompeta Da nossa vida O nosso fardo É breve Porque nós Conhecemos o Senhor Mas tem muita gente Por aí Com fardos Muito pesados Tem muita gente Por aí Com dores Profundas E eu quero dizer Para você Que nós precisamos Aprender A nos importar Com o sofrimento Dos outros Eu quero Que Deus Me use Para abençoar A vida das pessoas Eu quero amar as pessoas Eu quero Me incomodar Com a dor das pessoas Ontem Eu tinha uma notícia Que doou muito O meu coração Eu falei Com o meu coração Eu falei Nossa Eu tenho meu coração Dore Uma prima minha Da minha idade Deve esquemir E está muito ruim No hospital de Caracol E isso me incomodou Desde ontem Eu estou o tempo todo E clamou Pela vida dela Eu quero me importar Não é porque ela é minha prima Eu quero me importar Tem muita gente A minha volta Que eu quero me importar Eu quero me entristecer Porque elas estão sofrendo E eu não creio Que Deus está levantando Essa igreja Para você Que Deus está levantando Essa igreja Para você E para terminar Para de falar E comece a agir Por favor Olha o primeiro João Capítulo 2 Versículo 18 Feliz Não temos de palavras Nem de boca Mas em ação Em verdade Eu preciso ir Eu preciso ver Eu preciso falar Eu preciso chorar Eu preciso orar Eu preciso jejuar Eu preciso Ontem eu cheguei em casa Muito cansada Quando eu recebi uma mensagem Constrangedora de uma vida Aí eu peguei o telefone E imediatamente Liguei O que está acontecendo E eu fiquei até As madrugadas Conversando E hoje eu falei Com uma hora Tipo assim Meu coração Está incomodado Não está não recebendo Com essa pessoa Eu tenho que fazer Alguma coisa Quando eu peguei O telefone Liguei para ela Falei assim Não toma atitude precipitada Deixa eu te ajudar Você quer vir para cá? Você quer ficar Seis meses aqui? Você quer ficar Um ano aqui Cuidando de você? Eu cuido de você Seis meses Eu cuido de você Um ano Mas vem para cá Deixa eu cuidar de você Aí eu volto de volta Liga Traz ele para cá Vamos cuidar dele aqui Então eu quero dizer para você Eu quero me importar Eu quero me importar Eu quero ir Eu quero falar Eu quero orar Eu quero cuidar Eu quero amar Porque eu quero Como diz João Não amar de palavras Mas Aprender Com Cristo A amar as pessoas De verdade O que diz Segunda Márcio Galatas 2 Versículo 20 Diz assim Fui crucificado Com Cristo Assim já não sou eu Quem vivo Mas Cristo vive em mim A vida que agora Viva no corpo Viva pela fé Filha de Deus Eu quero repetir Essa palavra Fui crucificado Com Cristo Assim já não sou eu Quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora Viva no corpo Viva pela fé Filha de Deus Que me amou Se entregou Ele me amou Se entregou Por mim Ele amou Você Ele se entregou Por você Qual a disponibilidade Que você tem De se entregar Para Ele Qual a sua liberdade Que você tem De fazer Aquilo que está No coração Dele Para te responder Os projetos Dele Você pode Colocar-se de pé